Estamos aqui no stand da Ilha da Madeira, mais um ano presentes aqui na Feira da Agricultura, 50 anos, como é que é estarem presentes mais um ano consecutivo? Boa tarde, a Madeira tem estado há 23 anos consecutivamente representados aqui e este ano obviamente como fez 50 anos não o podíamos deixar de ter. Tem sido fantástico, a adesão dos visitantes tem sido enorme, a afluência de número de conhecedores e visitantes e compradores dos nossos produtos tem sido bastante boa, estamos muito felizes por essa visita e por esse contacto que está a correr, por isso tem sido muito estimulante. Quais são os principais produtos que trazem para ficarem conhecidas? A opção pela presença da Madeira aqui em Santarém foi pelos produtos que estão disponíveis no mercado continental, por empresas que estão, que têm ou as suas filiais aqui no continente ou que têm representantes cá. E temos cá as ponchas, que estão tradicionais, agora estão na moda que estão, os licores da Madeira, temos o bolo de melo, as broas de mel, o mel de cana da Madeira, temos a banana e temos os rums e os vinhos de Madeira, obviamente não podíamos deixar de os ser representados. O que é que no meio de tanto produto bom, o que é que preferem? Eu gosto imenso das nossas frutas regionais, acho que são e por isso nós recriamos aqui um pouco a diversidade de frutas tropicais e subtropicais que nós temos, porque acho que tudo tem lá um sabor diferente, um cheiro e uma fragrância com o debate. Agora, não vai pedir a mim de certeza que escolha o licor ou o bolo de mel, porque senão vão ficar muito zagados comigo lá. A professora, o país atravessa de crise aqui na feira, sente-se ou não? Pensando bem, eu estava à espera de sentir mais. Realmente, as pessoas notam-se de algum modo, alguma contração no consumo, mas mesmo assim, enquanto estão cá, estão dispostas a comprar, as empresas que estão aqui connosco representadas e que estão a fazer comércio, tanto aqui como na vossa loja da nave, estão contentes, estão a fazer negócio e estão acima de tudo a promover os seus produtos e a contratar novos com negócios. É para isso que a feira existe e é para isso que nós estamos cá a dar o nosso conforto.